Fala galera do canal, beleza? Cleitones colecionador, iniciando aí pra vocês esse videozinho topzera que a galera aí não tava conseguindo bugar lá no Terrobyte, né? A gente tá no Xbox, GTA aí da nova geração, mas serve pra as outras plataformas também. Quem tá comigo aqui na sessão é Speed aqui, dá aquele salve lá Speed. Salve, salve galera. Speed aí que tá dando a contenção aí pra nós. Lembrando também galera, deixar aquele contatinho aí, ó. Pessoal quiser adquirir a continha topzera aí, ó. Dá um salvinho lá no Thiago Leão, fala que vem pelo canal do Clay. Que vocês vão ter um descontinho aí daquele jeitão, tá ligado? Continhas aí trilionárias, bilionárias, pra PS5 também e Xbox, beleza? Antiga e nova geração. Família, é o seguinte. Como eu tinha falado na live, a galera não tava se perdendo. Se você tiver o complexo aqui, ó, cheio do Jaca Coleção, vocês trocam, colocam os carros aqui em uma outra garagem, galera. E vocês colocam o carro que vocês vão perder aqui. No caso, eu tinha uma moto cargo e coloquei ela aqui, né? E aí o que eu fiz? Peguei um carro de NPC e coloquei ele aqui. Por que tem que ser um carro de NPC, tropinha? Porque o carro de NPC não pode ter seguro. Tá vendo lá, ó, familiar? Sem seguro, ó. Ele não pode ter seguro. Que a gente vai explodir ele. Depois vocês vão ver aí o decorrer do vídeo. Beleza? Eu vou pedir pro meu amigo, ele já tá lá na boate dele. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês apertam Start, abrem o mapa e apertam Select. Olha lá, ó. Ele tá aqui na boate dele aqui. Saiu daqui de dentro, ó. Tá lá, ó. Tá vendo? Ele vai me chamar lá pro Terrobyte dele. Ele vai me convidar pra lá. Pode me convidar, Speed. Família, de jeito nenhum vocês têm que pegar carro gratuito de vocês. Tem que ser carro de NPC. Olha lá, o Speed me convidou. Então, ó, pessoal. Nasci aqui, tô com o Speed aqui dentro do Terrobyte. Agora ele vai colocar pra todos saírem lá pra fora, né? Terrobyte dele. Bem de boa. Cheguei aqui, ó. O Speed já tá aqui. Ele tá dando a opção aí pra você do quê, Speed? Entrar sozinho e entrar com amigos próximos ou comando. É isso aí, galera. Entrar com amigos próximos, que é o que ele vai fazer. Mas antes disso, ó. Vocês vão apertar Start. Apertar o A. Vai apertar o Select. E nós vamos escolher um servicinho qualquer aqui, ó. Do mapa. Vai apertar o X. O pessoal aqui do Xbox, né? O X do lado esquerdo aqui no Playstation é o quadrado. Galera, vou ficar nesse alerta. Aí eu vou falar por Speed. Ele vai contar até 3. Nós vamos clicar junto aí. Eu pra aceitar o serviço e ele pra entrar com amigos próximos. Vamos lá, Speed. 1, 2, 3. Confirmei. Ele também confirmou. Se deu bom, galera. Quando nós voltar do lobby, tem que voltar com o minimapa cinzento aí. Vamos ver. Se vocês repararem, galera. Quando dá certo, que tá na nuvem. A nuvem dá uma travada. Dá tipo que meio que é uma bugadinha na nuvem. Quando você tá na nuvem. Olha lá, ó. Deu bom, ó. Deu certo, ó. Pessoal, aí o que um amigo pode fazer quando você vem aqui com o mapa bugado? Ele pode iniciar um serviço e te convidar a te expulsar. No nosso caso aqui, não solicitou. Talvez porque você tá bugado ali, não solicitou. O que eu vou fazer, troca? Eu vou chamar o meu carro que tá lá dentro do complexo, lembra? Carro de NPC. Eu vou chamar ele aqui. Eu não posso chamar o veículo pessoal meu, porque se eu chamar o opresso, alguma coisa, vai sumir o meu veículo que tá, que eu vou chamar ele lá do complexo, pra colocar a C4 nele. Isso aqui é aquela parte que a gente já fazia no bug lá do Freak Shop, família. É a mesma coisa, ó. Chamei ele. O que é que você quer ir aqui? O que é que você quer ir lá? O que é que você quer ir lá? O que é que você quer ir lá? C4 nele. Acaivatal dentro do carro que tem. O que é que você quer ir lá? Recomendorno, peço. Acaivatal dentro do carro que vai abrir. Vou postar ele ali Clay Não, massa não, pera aí Deixa eu já, eu deixei ele ali Troca, postei ele aqui O que que eu vou fazer agora? Vou jogar umas C4 no bichão aqui, né Tá aí, ó Joguei uma C4 nele Então vamos lá Vou fazer o que? Vou pegar uma carona com um amigo Já que o serviço não se misturou Ah Clay, mas você poderia chamar um opresso Não poderia chamar o opresso Porque aí o veículo do complexo Iria sumir, né Tropinha Beleza? Aí é a hora daquele cortezinho maroto Quando nós voltarmos já vai estar de frente do complexo Então família, chegamos aqui No complexo O Speed já tinha arrumado aqui, ó Um carro, pegou um carro já pra gente aqui, ó Um carro de NPC É bom vocês usarem esse carrinho de tetinho Quadradinho, família Já tá com bicuda ali também Pra virar nós Aqui, galera Serve tanto o menu de interação Quanto você abrir o celular Menu de interação ou celular Não tem problema Aí nós vem aqui Para na bolinha Imaginária, né Aqui você não tá vendo bolinha nenhuma Vou parar aqui O bicudo não vai pegar aqui não Pera aí Não, bicudo pega nada Parou aqui, família Aí tá bom Você aperta o B Vai dar esse alerta O amigo vai te virar Pode virar, Speed Espera ele avisar Que capotou Se você estiver em carro Ele vai te avisar Ah, capotou Mas se estiver jogando fora da carro O amigo vai dar uma buzinada Aí você vai saber que tá virado Prontinho Ele tá virado Aí ele avisou que tá virado Você confirma Desce do veículo E aí, lembra? O carro de NPC Que tá lá do outro lado Família KC4 Você vai dar seta aqui, ó Pra esquerda Olha lá, ó Seu veículo pessoal destruído, galera Só isso O que vai acontecer agora? Abre o menu de interação Que o amigo vai passar o carro pra você O Speed foi devolver o bicudo E vai trazer o carro pra nós aqui, ó Descendo com o carro Beleza, vocês aguardem Ele chegar o carro aqui, ó Pela porta do motorista Eu vi o play Deixa eu tirar a polícia aqui Ou vai dar tempo? Dá tempo Eu ia tirar a polícia, mas dá tempo Galera, ele parou aqui, ó Ó Desceu Fechou o menu de interação Cabou, galera Desceu Fechou o menu de interação Ó lá, ó Já era Pegou o carro Não tem dificuldade, tropinha Chegou aqui dentro, família O que vocês vão fazer? Vocês não vão se substituir em veículo nenhum Vocês simplesmente vem aqui Aperta pra cancelar no B aqui Pessoal do Playstation Deixa o bolinho Acabou O veículo tá lá em cima Lá Eu vou subir lá pra vocês verem Eu sou gente famoso, entendeu, tropa? Pessoal fica me ligando toda hora aqui Me cobrando, entendeu? Entendeu? Aí, galera O carro tá aqui, ó É o veículo aí que só dá pra pegar pelo complexo A gente passou Ele vai ficar piscando Pra você andar com ele Vocês tem que subir O amigo de vocês tem que subir o titânico Vocês vão ficar no alerta do titânico Ele desce do titânico É assim que eu tô fazendo, né? É assim que eu tô fazendo Beleza, tropa? Esse é o glitch aí Funcionando Desse jeito Tem de compra com Mas eu achei mais difícil E tamo aí com o carrinho Beleza? Mas aí só pra vocês Se ligar mesmo No Como fazer o glitch Speed Valeu, valeu aí pela força Tamo junto Até o próximo vídeo E aí, tamo junto É nóis E aí, tamo junto